Viva a maturidade, salve a maturidade Conhecemos na melhor idade, a real felicidade Nosso agradecimento a Deus Vamos agradecer a Lourenci Pacheco A gente está aqui em São Mateus hoje A convite da Lourenci Ela sempre participou dos eventos nossos Queria muito que nós viesse fazer um show aqui E a gente atendemos um pedido dela e viemos aqui Por isso nós estamos aqui reunidos Então, meus parabéns Lourenci Pacheco Tudo de bom que Jesus te abençoe, tá bom? Valeu, então, a sábado de palma para o Recife, Pacheco Valeu, gente É o Grupo Raio de Sol aqui de São Mateus Novo Sol, todo mundo vai dizer Novo Sol, é, Novo Sol Grupo Novo Sol, beleza Atenção, pessoal, agora vamos para a nossa oração Vamos orar pelos nossos irmãos Pelos nossos irmãos lá do Rio Grande do Sul Vamos orar pela nossa saúde Pelas nossas viagens Que a Nossa Senhora Aparecida Nos cubra com o Seu bando sagrado Que o Senhor Jesus nos guie Os nossos passos Por isso, nós, eu convido você para juntos Nós fazemos aqui a nossa oração Chamando Deus de Pai Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Pai Nosso Estar no Céu Chega de graça Agora, fico a pensar Onde eu estou Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Tudo foi criado para Tuas mãos, Senhor Onde nós te pedimos Vem a misericórdia Vales e florestas Onde eu estou Mostrando a criação Só uma vozinha brasileira Então me ama Canta-te, Senhor Com grande as tuas Com grande as tuas Me ama Então me ama Canta-te, Senhor Com grande as tuas Com grande as tuas Com grande as tuas Uma salva de palmas Uma salva de palmas pra Jesus Agora sim, ó Amigo, que bom que você veio Dá aquele abraço Cadê aquele abraço fraterno? Aê, que coisa linda É a compratenização da melhoridade É o Gente dos Quatro Cantos